Para comemorar o dia da conscientização sobre o autismo, vai ser realizado neste sábado, dia 1º de abril, no Vale do Aço, o Sábado Azul. O evento será realizado no Parque Ipanema, em Patinga. Eu volto a conversar ao vivo com a repórter Gisele Ferreira, que tem outras informações. Gisele. O Saulo, este evento, ele é promovido pelo vereador daqui de Patinga, Avelino Cruz, que inclusive é pai de filho autista. Então, ele defende essa causa, uma causa bastante defendida por ele, aqui em Patinga, na região e também na Câmara de Vereadores. E ele está propondo esse evento justamente para poder levar mais conscientização para as famílias e também para a sociedade. E também abrindo a campanha do Abril Azul, que tem justamente esse objetivo, vereador, de conscientizar essas pessoas. Boa tarde, obrigada pela sua participação aqui no Balanço Geral. Como que está a programação para amanhã? A programação está bem diversificada. Nós teremos alguns profissionais que vão atender as famílias, advogados, psicólogos e alguns outros profissionais se dispuseram. Nós vamos ter o momento da família inteira. Brincadeiras, vamos ter oficinas com brincadeiras pedagógicas. E algumas outras formas, porque muitas vezes nós nos limitamos a medicamentos e terapias médicas. Existe uma gama muito grande, a gente quer mostrar, nesse momento, às famílias que é possível trabalhar as terapias, além daquilo que se faz dentro de um ambulatório, dentro de uma clínica. Então, a gente reúne a sociedade para que ofereça à família e aos autistas esse momento especial com o Sábado Azul. A gente estava conversando antes de entrarmos ao vivo, a sociedade, ela precisa estar mais inserida nesse contexto de conscientização? Muito, muito. Nós precisamos trabalhar isso na sociedade, porque hoje já existe o conhecimento. Mas do conhecimento a tomar consciência é diferente, porque muitas vezes compreendem. Mas chama de tadinho, coitadinho, aquela coisa. Não, são pessoas que têm, muitas vezes, a sua autonomia com limites. Se nós respeitarmos os limites, nós vamos trabalhar as potencialidades. E nós conversamos também que nem sempre o nosso foco é o autista. Muitas vezes é a família, é o ambiente escolar, é o ambiente social, para que possamos interagir e ajudá-los a ultrapassar os seus limites. Hoje são cerca de 6 a 7 mil autistas aqui em Ipatinga, né? O serviço público oferecido hoje, ele suporta essa demanda? Infelizmente, não. Se nós olharmos tanto o público quanto o privado, mesmo quem tem recurso tem dificuldades. Os profissionais da área, os que têm a especialização, estão em falta no mercado todo. Nós não estávamos preparados para esse boom, né? Essa quantidade de gente que nós íamos descobrir com deficiência nessa área. Nós estamos falando do autista, mas existem outras também que vão, comorbidades que vão somando. Então, nós temos um desafio, né? O poder público luta para poder vencer, mas mesmo unindo com o privado, hoje nós ainda temos um déficit para os profissionais da área. Agora, vereador, existe uma forma que as pessoas, né? Elas conseguem identificar uma criança que está no espectro autista ou até mesmo um adulto? O diagnóstico vem pela junta médica, né? Nem sempre é um médico só, existe uma junta. Mas nós podemos perceber os limites, né? Hoje nós já percebemos, é muito comum, olha, meu avô, meu pai, meu tio era autista e viveu. Então, nós temos que trabalhar isso. Só que aqueles que têm um autismo mais leve terão a vida normal dentro da sociedade entendendo e respeitando seus limites. O que tem um autismo mais severo vai ter acompanhamento e também pode ter uma inserção na comunidade perfeita. Agora, a compreensão, a gente tem que tomar cuidado entre conhecer e julgar, né? Alguns termos, graças a Deus, estão sendo banidos da nossa linguagem, mongoloide, retardado, essas coisas, porque isso é pejorativo e isso destrói a autoestima da pessoa. Mas a gente precisa avançar. Então, essas iniciativas, por mais que pareçam pequenas, elas são intensas, quando envolvem tanto a pessoa com deficiência quanto a sua família e a sociedade. Ainda, quais são as principais dificuldades hoje? O tratamento é o primeiro, né? E o conhecimento, porque muitos pais e familiares se conhecessem como lidar, que é a nossa preocupação, conseguia acelerar esse processo. A gente brinca que antigamente, por que não tinha tanto autista? Porque as crianças eram criadas juntas, cresciam juntas, caíam juntos, levantavam juntos, brincavam, colocavam apelido, passavam para frente e ultrapassavam seus limites. Hoje, a gente fica muito cheio de limite e esse limite todo acaba atrofiando a possibilidade de crescimento. Então, o conhecimento hoje é a chave. E uma experiência, quem tem, vai entender melhor. Uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Então, eu quero deixar o espaço aberto agora para o senhor fazer o convite para amanhã, né? Então, vamos convidar a comunidade toda amanhã, sábado, a partir das 8 da manhã, no galpão principal do Parque Ipanema. A gente vai estar reunido lá, é a entrada franca e nós fazemos questão que você esteja. Brincadeiras, vai ter pipoca, vai ter algodão doce, muitas outras coisas, as oficinas. E nós vamos atender a todos aqueles que chegarem. Serão todos bem-vindos, tá? Muito obrigada, vereador. Saulo, eu volto com você aí nos estúdios. Obrigado, Gisele. Obrigado pelo vereador pela entrevista. Está dado o recado amanhã no Parque Ipanema, a partir das 8 horas da manhã, sábado, azul.